canal senadeste da área para falar da contratação do cunho nato taparim do zagueiro ué vamos dar as notícias do nalto recife contratou o zagueiro elton que estava lá no csa de alagoas em primeiro lugar agradecer a deus por mais esse vídeo agradecer a todos vocês que vão me ajudar e vocês estão inscritos o nalto acaba de contratar o zagueiro elton que estava no csa de alagoas zagueiro que vem aí com o aval de harim barros o executivo aí do futebol do nalto onde jogou um nível 20 pelo juventude lá e teve o acesso aí para a série a 2021 jogou 23 partidas como titular e aqui no csa jogou apenas 7 partidas pelo csa duas pelo campeonato alagoano e cinco pelo brasileirão série a série b 2021 e marcou até um gol aí na última partida contra o curitiba lá no lá no paradá é o zagueiro elton que tem um novo contratado aí o zagueiro elton que tem nasceu dia 30 de setembro de 1991 nasceu em bauru são paulo brasil nacionalidade brasileira tem um metro e oitenta e nove posição zagueiro o clube anterior csa pro metro alto o nalto essa que é a nova contratação do clube nato camarim o zagueiro antes que jogou aí no milação de são paulo jogou no oliverense de portugal jogou no santa cruz daquele município na ponte preta de são paulo atleta do paraná no asa de alagoas no atleta de solo camara de são paulo e no palmeiras onde iniciou a sua carreira é o novo contratado aí do nalto o zagueiro uero inscreva-se no canal aí deixe seu like ative o sininho na opção todas e deixe seus comentários aí esta é a nova contratação do nalto o recife que vai estrear o campeonato das mucanas no dia 22 de janeiro contra o ives o pássaro preto lá no desaflito às 16h30 nalto e ives a tabela do pernambucano e sarrilho e a abertura do campeonato é o nalto e ives no desaflito é o primeiro jogo do nalto no campeonato pernambucano visita a minha página no facebook é o cnordesce1 instagram cnordesce2 e vai nas minhas cnordesce2 e até o próximo vídeo do canal cnordesce2 que defendeu o csa de alagoas em 2001 pelo brasileirão cérebro janeiro tem 30 anos e vem aí para suprir a necessidade da defesa do nalto esperamos que tenha sido uma boa contratação e agradecer a deus por ter terminado este vídeo e agradecer a todos vocês que vão visualizar fiquem todos com deus e até o próximo vídeo do canal cnordesce2 até o próximo vídeo do canal cnordesce2